Hoje o Vidal foi apresentado oficialmente pelo Flamengo e rolou aquela coletiva de apresentação. Em certo momento da coletiva, perguntaram do Vidal sobre a fala do Cicinho sobre ele, que é essa aí que você vai ver agora. Já tá caminhando pro final de carreira e jogar no Rio de Janeiro. O cara já tava fazendo festa lá na Europa, dançando. Ele não vai vir com cabeça pra jogar e não é todo esse jogador que tu tá fazendo. O Flamengo tá repatriando um jogador aí muito... E não é nada disso, não vai encaixar num Flamengo e outro. O Vidal não é nada disso. É minha opinião, é decepção. Vai decepcionar o torcedor. Vai decepcionar o torcedor. Eu só queria que você explicasse os negócios. Qual o problema do Rio de Janeiro que eu não entendi? Porque a mentalidade do cara que vem de fora, final de carreira igual ali tá, é o quê? É carnaval, é futebol, é isso, aquilo. Não dá. Não tem a malícia brasileira. Vamp, ele falou recentemente, aí é brincadeira, que o Vidal não é nada demais. Ele falou. Você falou. Não é questão que o Vidal não é nada demais. O que você falou? É um excelente jogador, mas que não vai virar nada no Flamengo. Por quê? Na minha opinião. Porque é minha opinião. Ele é um jogador ruim. Cara, Rio de Janeiro. O cara já tava quebrando tudo antes do Rio de Janeiro. Quem te falou que ele tava quebrando tudo? Ele postava lá. É que não vai bingar ali, moço. Não vai bingar porque você torce contra. Porque ele tava jogando na Internacional. Não torce contra, não. Não torce contra, não. A questão é a seguinte. Fala-se tanto que ele tinha mercado, mercado. E por que não foi? Por que veio pro Flamengo? Boa tarde. Raíza Simplício da Gol. Algumas pessoas, como o Cicinho, ex-jogador da Seleção Brasileira, disse o seguinte. Ah, o Vidal já tem 35 anos, ele vem ao Brasil, mas não é o mesmo Vidal. Vem pra se divertir, não vem pra jogar futebol. Eu queria saber o que o Arturo Vidal pode falar pra essas pessoas a nível de competitividade. E qual é o Arturo Vidal que chega hoje aqui no futebol brasileiro, aos 35 anos de idade, mas com muita vontade que tem demonstrado e essa alegria no Flamengo também? Sim. Nada, difícil responder a todo mundo o que dizem. Cada jogador terá cada opinião, cada jogador viveu sua vida diferente. Se ele não pôde ganhar coisas, não pôde desfrutar o futebol como eu desfruto, que sempre está peleando por coisas importantes, não é meu problema. Eu vengo aqui a ganhar títulos, a desfrutar, ou se não, não vê se eu estava aqui. Ou se eu estava em Chile, desfrutando minhas vacaciones. Você já assistiu contra o Tolima e o Atlético Mineiro. Queria que você falasse o que te chamou mais a atenção ali desses dois jogos do time do Flamengo. E deu pra perceber que você gostou bastante do Rodinei, não é? Sim, a máquina. Aí eu disse a todos. Não, me gostou sua forma de jogar, a força que ele tem. É um jogo que... Como se chama? Que me deu a impressão de confiar muito nisso. A parte, o que eu tenho esses dias, eu falo muito com ele, porque também não falo español e... E me encantou a forma de jogar. Mas o que me encantou desses dois jogos é que o equipe melhorou muito o que eu venia fazendo. Se vieron que os partidos importantes sacam sua melhor qualidade. E a gente, a hora de gritar, a hora de apoiar, eu acho que é o melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.